Música Restaurar um prédio histórico como esse, da estrada de ferro Belém Bragança, que tem a ver com o nosso desenvolvimento, com a nossa economia, com a nossa cultura. E esse espaço, que será um espaço multiuso, para abrigar as diversas manifestações culturais, tendo o artesanato como carro-chefe, nós esperamos que possa consolidar ainda mais esse ponto de arte e de cultura aqui em Corací. Música